Salve, salve, heróis do Leon, mais uma vez, canal Kingdom, e dessa vez galera trazendo pra vocês aí mais um videozinho de Ragnarok Mobile E dessa vez consegui aqui pegar a informação, finalmente apareceu essa informação na internet Mas não tem no Youtube ainda, sobre como liberar algum daqueles assistentes lá E é com esse moleque aqui, aquele Special Fruit que ele faz lá, a gente cria uma Mastalla Fruit Agora a gente tem uma outra opção nele, que é Meat Store E nessa Meat Store a gente pode comprar o ticket da Coco e o ticket do Miller E aí agora a gente vai lá pra resolver esse negócio aí dos assistentes Vamos liberar esses assistentes Deixa eu só lembrar aqui, a Coco é a boa zona lá da Guild, eu acho Se eu não me engano é Cadê a moedinha? Moedinha Jogou pra baixo A Coco é essa É a boa zona da Guild Ela é a boa zona da Guild, olha aí E o Miller O Miller é esse aqui É esse aqui Que é o Também que dá coisas muito boas Ou seja, esses dois tickets Valem bastante a pena Agora é tentar achar se tem algum outro NPC que venda os cartõezinhos dos outros quatro E também a gente vai saber agora como é que funciona esse sistema de trocar Quando você troca os cartões, se o que você já tinha liberado vai ficar desativado ou não O portal não tá aparecendo aqui, mas deveria estar Que é o Rock Não tá aparecendo a bolinha azul, mas É aqui, vambora Como eu já mostrei em outra pra vocês Eu já liberei a Stephanie E agora é a hora de Liberar mais dois A gente vai ficar com cinco liberados Já que o Detura e a Camelot já são automaticamente liberados Quando você Cria O personagem Quando você chega no nível Eles já são liberados Estão os dois ali de baixo Agora são eles dois aqui É a Koch e o Miller Eu vou falar com o Miller primeiro Higher I'm sure Vamos ver E O Miller Está disponível Agora Beleza Deixa eu ver aqui Assistente E aí agora vai ficar com a carinha dele Cadê Ariel? Ah Stephanie quer dizer Stephanie saiu dali E o Miller não apareceu ali Então eu não entendi Vamos lá Deixa eu só ver uma coisa aqui Cadê a moedinha? Moedinha Usar E agora temos a lojinha do Miller liberada Olha aí A lojinha do Miller liberada Vamos lá Da Stephanie Da Stephanie continua liberada Ah, então está ótimo Então Todas as lojinhas que você abrir vão continuar liberadas E agora a gente vai Para a Coco Que é A que me interessa muito I'm sure Olha a personinha dançando aqui Olha Como é que é a dança da menininha aqui? Cadê? A dança da roupinha nova Feminina Eu não tinha visto ainda A masculina já mostrei para vocês Diversas vezes Meu chá dançando Na roupa feminina A roupa feminina é bonita Essa dança aqui Se eu não estou enganado É alguma coisa Referência A Harihari Yukai Da De Suzumiya Haruhi no Yutsu Essa dancinha que ela fez ali Que beideira Beleza Vamos na Vamos agora na lojinha Vamos na lojinha Tá aqui E aí Usar E agora Vamos na lojinha aqui do Do Miller Ah, continua disponível Ótimo Então só fica faltando liberar os outros quatro aqui Os quatro aqui Ainda faltam ser liberados Como fazer? Não sei Mas pelo menos agora já dá para comprar Caraca, mas é caro aí Ótimo A Print Card É cara, mano Eu achando que ia ser Molezinha de comprar Não é não É caro o bagulho Gold Medal é mais barato do que a Print Card Olha só Olha só isso Ih, contribuição Mano Não dá para comprar muito a contribuição Mano Nossa Agora eu gostei Aí eu vi muita vantagem Porque Gold Medal ficou muito fácil de conseguir Mas contribuição ainda está em falta Deixa eu ver aqui Quanto que eu preciso de contribuição Acho que eu vou comprar aquele pack todo De contribuição Acho que eu vou comprar o pack inteiro de contribuição É Tipo Por isso aqui Aí aqui Para cá Nossa Mesmo comprando todo o pack Eu não vou conseguir Calma aí É essa daqui? É essa daqui Deixa eu ver Quanto que eu conto? 16 mil Eu não vou conseguir Mesmo comprando aquilo tudo lá de contribuição Eu não vou conseguir Porque Tipo 500 Vai Não Vamos colocar 250 Isso vai dar Vamos Dar 9 Vamos considerar como 10 E dar 5 mil Não vai adiantar É Eu tenho que estudar direitinho Porque eu vou comprar aqui Se eu vou comprar Print Card Print Card Me parece bem interessante Dá para comprar 3 Print Cards por semana Com as pontuações Ainda sobram 300 pontos Dá para comprar Honor Proof Caso Fique faltando ponto Para comprar Print Card Dentro da Da Guild E olha só Como é que fica Como é que é melhor Se tiver faltando pontos Se você não conseguir Completar os pontos Da Guild Você compra Honor Proof Que você vai pegar 400 pontos E na E na Guild Você vai E na Guild Você compra Print Card Então acaba saindo mais barato Do que aqui Deixa eu só verificar Mais uma coisa Eu vou comprar Eu vou fazer o teste aqui Eu vou comprar E vou ver se vai vir com 10% adicional Vem Vem com 10% adicional Pô Que coisa deliciosa Que coisa deliciosa Ó Então Queria fazer esse teste aqui Deu certo Ufa Ainda bem que deu certo E Tá aí Então Aqui tem a bolinha Para vocês ficarem Coletando os premizinhos Lá né Blipped Para fazer doações De contribuição Pô Então vai ser um combo Isso aqui Com isso aqui Isso aqui Com isso aqui Isso aqui Com isso aqui Delícia também Bom de medo Eu não preciso Muito bom hein Muito bom Então agora A gente já tem aí 5 dos Dos 9 Liberados Ainda falta liberar Esses outros 4 Aqui Que a gente Não sabe ainda Como é que faz A gente ainda Não descobriu Mas Tá aí Quando chegar o episódio Pelo menos agora Vocês já sabem Reservem Duzentinhos Reserva Duzentos K Na Na mão De vocês Para Comprar Aqueles dois Cartões Ali Com o molequinho E já Liberar Dois Delícias Dois NPCs Muito Delícias Para ajudar Nas pontuações Eu ainda tenho Direito a fazer Mais quatrocentos Pontos Aqui No Weekly Ou Daily Somando tudo Tenho mais quatrocentos Pontos ainda Para fazer E tutorial Sempre que eu fizer Eu Não consumo Nada Eu não faço Nenhum tipo De consumo Pô Gostei Muito bom E eu espero Que valha a pena Essa informação Para vocês Porque Para mim Valeu demais Valeu Demais 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 Muito bom Eu sei Que no Global Eu Vou Pegar Contribuição Mas aqui Eu ainda estou Em dúvida Se eu pego Print card Ou se eu Pego Contribuição No global Sem sombra De dúvida Será Contribuição E vocês Já podem Começar A troçar As suas Estratégias Quando chegar O episódio Tá isso Galera Vou ficando Por aqui Valeu Abraço A todos E eu Fui Tchau Tchau